Eu acho que eu já estou fazendo choque de horários para evitar que o pessoal desceguem. Quais cadernos estão lá dentro do nosso caso? Teste tudo. Aqui é na hora de passar, acho que na maioria de vocês eu cheguei a comentar na semestre passada, nesse tópico aqui, o objetivo é continuarmos a se espalhar. Eu não sei se a gente chegou a apagar a disciplina que a gente fez teste com a avaliação heurística do protótipo. Acho que não, depois de alguns semestres. Que aí a gente normalmente para a disciplina de H&M na definição do protótipo. Acho que é o que vocês fizeram, no primeiro protótipo. O próximo passo é qual seria a avaliação heurística em cima do protótipo, geral, uma avaliação, e o teste com o usuário do protótipo. Isso aí nunca dá tempo de a gente fazer na disciplina da graduação. E agora, com o semestre todo picotado, todo remendado, está cada vez mais complicado de se fazer o que gostaríamos de fazer. Semestres cada vez mais curtos e cada vez mais paralisações, mais paus, menos aulas. No semestre passado, a gente teve seis aulas. Só por causa de paralisações, quebres, ônibus, coisa desse tipo. Então, o semestre pode ser mais curto. Então, o objetivo dessa, dos cidadicos tópicos aqui, é partir onde a gente parou nos semestres anteriores. Então, é pegar algum tema. O saldor vai passar na ela depois. Fazer alguns exercícios em cima desse tema, e depois... focar na protótipagem. Então, o que vocês já fizeram no semestre anterior, e eu não respondi a H&M, a gente vai continuar fazendo. Então, vai ter as pesquisas, as pesquisas de usuários, toda essa parte aí. Só que a gente não vai ver isso de novo em sala. A gente vai focar especificamente no protótipagem. Então, vai ter uma carga boa de Adobe XD. Não conhecia as ferramentas. Se quem quiser usar o seu firma, quiser usar uma arma, não tem problema. Porque deve de cada grupo. E a avaliação dos cidadicos. A gente vai focar bastante para deixar o sistema, agora sim, fechar a ponte. Deixar o sistema pronto para especificação de requisitos e de rede de software. Então, de terminar toda a parte, de realmente ter certeza ou outro protótipo, a gente fez a ideia, que o projeto de interação está testado e aprovado. Vai estar com implementação. Porque a gente fecha a ponte com engenharia de requisitos e engenharia de software. Coisa que a gente não conseguiu na outra disciplina. Então, só a protótipagem, não vai ser para a implementação? Não. A gente paga a protótipagem e peça da protótipagem. Tem alguns casos, aconteceu no semestre passado, que o foco foi a prototipagem, só que não foi tanta experiência do usuário. Vocês vão ver que está um pouquinho, o conceito é um pouquinho diferente. Mas, aconteceu no semestre passado, que um dos grupos é prototipar uma experiência de composição musical em rede, que as ferramentas de prototipagem não é uma coisa. Nenhuma das ferramentas consegue chegar perto disso. Aliás, o Adobe XD até poderia se fazer, só que fazer isso na Adobe era mais complicado do que fazer uma implementação de alto nível. Então, varia de caso a caso. Então, quando a gente iria pensando nas ideias, a gente já começa a ver a possibilidade de prototipar isso. ou, eventualmente, ter que fazer uma implementação de alto nível para conseguir testar com os usuários, como se muda um pouco a ideia para simplificar os fenômenos. Mas, isso é, ainda bem, a gente funciona no plano que vem. Eu quero apresentar já já o esquema da taxiclima, né, que a gente tem vários exercícios na sessão, que foi em primeiras semanas, que até é 15 de dezembro, quando começa o processo, e depois, quando voltar em fevereiro, a gente vai com R$15,00. E aí, a gente vai com o mercado, com todos os testes e avaliações de público necessárias. E aí, a disciplina, em si, as aulas, as coisas vão ficar. A área do sântegro, a área do mestrado, aqui, está fazendo o estágio de docência. Como uma das atividades, um dos requisitos do mestrado, que está fazendo aqui no ACI, em computação, comunicação e artes. Então, a parte central vai ficar com ele, hein. Mas, tirando semana que vem, que eu vou estar no Rio, no WebMedia, as outras semanas, a princípio, eu vou acompanhar todos. Então, eu vou estar junto com as atividades, vou estar lado a lado aqui, depois, na parte prática, eu vou estar acompanhando. Mas, a condução, a responsabilidade, as estratégias da disciplina, plano de ensino, que ele que montou, plano de avaliações, está montado para ele, a gente foi discutindo, ele vai chegar a um acordo aí. Mas, toda a parte, essa responsabilidade é a do sântegro. Ok, então? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou me apresentar um pouco e falar sobre o que eu já fiz aqui pela Universidade. Então, eu sou graduado pela Comunicação e Vídeos Digitais, lá no Tom Zoom. Eu entrei no curso em 2013 ou 2012, mas antes disso eu já tinha acompanhado muito no YouTube. Eu vi sério que eu entrei para o curso de Estatística. Aí eu achava que eu não tinha o que eu disse, ah, é bom o curso, é futuro, não sei o que. E é mesmo, é bom o curso. Mas naquela época eu queria algo mais que me compõe esse quadril. É comparação e musical. Sempre eu não tive aula para outros cursos, então eu vou para Estatística. Aí eu fiquei lá, três anos no Estatística. Aí eu vi muita, muita sura, de cálculo, para poder tornar a futura. E no terceiro ano, eu já pensava em algumas cadeiras, eu comecei a vir parar. Aí eu fui trabalhar em choque, não sei o que, e consegui a volta para passar no curso de Minas. Então eu entrei no curso de Minas. Então eu entrei no curso de Minas. Então eu entrei no curso de Minas e 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 no curso de Minas. Eu tive um curso de Minas e no 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 curso de E aí eu vou falar um pouco da minha experiência profissional que eu tive com uma vida e com uma barata boninha, que o boninha aqui é a sala ao lado. Então, não sei se todos vocês já viram, ou se já viram algum maritano, ele já falou da sua vida, entendeu? Então, a gente não tem uma ideia do que era. Então, em 2014, a gente veio do lado de mim, já como bolsista, a aula de bolsista para trabalhar com uma bolsinha de dinheiro para a sua sua vida em perigo. Ainda teve uma sua vida divina já sendo formulada, e aí teve uma formulação de avatar, de estratégias e tudo, e precisavam ter mais bolsistas para animar mais sinais, E aí eu acho que é muito financiado pelo Ministério do planejamento. Então, com uma forma alta que eu tenho, eu chamo de forma básica de 3D, para produzir sinais de derivas no avatar de 3D. Para quem não conhece isso aí de derivas, é um avatarzinho 3D, que é um plugin que você edita em muitos sites, em outros sites, ele tem o deixo no formato de derivas. Eu acho que, enquanto eu falo que eu venho o celular, como é, para produzir trecho e forte bem. Então, eu entrei em 2014 para esse projeto, eu acho que eu saí desde 2017, por aí. Eu saí em 2016, em 2017. Quando terminou, a gente entregou a sair para o E-governo em todos os sites federais que o E-governo tenha subido, em todos os sites do E-governo Federal, essa suíta, que foi de uma ideia de realização do professor Maritano, que foi para o professor Maritano, que foi para o professor Maritano, que foi para o professor Maritano. E aí, estamos no segundo vídeo. Aqui é um pouco do que a gente fazia lá, para o professor Maritano e trabalha, e tem até agentes lá no software Blank, que é um software de animação de 3D. Então, a gente produzia as animações de acordo com o vírus que as meninas produziam na área do próprio índice, e aí, em 2017, a gente fechou um projeto com o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje acho que tem outro nome, que acaba devolvendo um novo nome, que era o WDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, que era o que? Produzir aplicativos que convencem a TV digital, e que fosse focado para pessoas que tivessem cadastro número, ou que tivessem um posto de família ou algum tipo de benefício, porque o cadastro número é muito. Então, a gente produziu o programa 3, o app, que foi esse aqui, esse app a gente produziu, o programa ficou aqui, deixou as telas tudo prontas, e, no final, a gente implementou ele, assim, só para teste, mas o governo não aceitou, não implementou para isso, na mesma coisa, porque ele ia concorrer com o aplicativo da caixa, e ela tinha que fazer alguns cálculos que a gente não fez, porque o nosso era muito mais completo, mas aí, para não concorrer com o aplicativo da caixa, a gente tem que pedir informação da caixa para o nosso aplicativo, para importar, então, decidiram não implementar, mas aí a gente entregou a polícia aplicativo. Outro produto de fechamento foi o site do canal social, que é um site do... quem recebe o posto de família, né, o beneficiário entra, passa para ter informações sobre o posto de família, data de pagamento, dados de frequência, dúvidas de frequência, então, esse site aí é funcional. E também, o que entregou aqui, foi o principal, que entrega, foi uma aplicação para a TV digital, sendo que não é a TV smart que a gente viu. Foi um projeto focado para a pessoa que baixa a renda com aqueles TVs dentro de tudo mesmo. Então, tudo projetado, um sistema, uma experiência que funcionasse, não é uma solução por HD ou por HD, mas também a solução de TV, que é a TV digital. Só que a gente fez pesquisa de usuários, testes, o inventor, o teorê, o referência... Então, foi quase dois anos. Esse processo até a gente pegava o aplicativo, que a gente tem com os dados de São Paulo e outros estados. E aí, a gente esqueça de tudo, só que esse trabalho foi uma experiência muito, 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 eu vi o que a gente teve, tanto da parte da conectação, da tecnologia, da TV, do ponto de toda a pesquisa de usuários e experiência. A gente tem que estar aqui. Aqui, foi um outro projeto que a gente fez com o Terminal de Contas do Estado, que aí já foi uma parceria do Aviv com o laboratório de mim aqui. A gente já fez com esse trabalho. Foi um grande projeto, que era criar um espaço de cidadania digital. Eu não sei se vocês viram ou não entender a notícia dessa, mas é um espaço pequeno, lá no Terminal de Contas, com os estudantes de computador, de mesas terativas, telão de apresentação. Então, vocês podem ir lá, sem qualquer equipe agendar, e assim, quando vocês alunos podem olhar. Mas foi feito com a missão de que as escolas marcassem um horário e gravassem os alunos para conhecer. Exatamente, foram cinco grupos daqui da Universidade do Rio de Janeiro para produzir conteúdos para esse espaço. Aí teve o cinema, que é o que nós sofrimos para eles, muito, né? Teve um sistema colaborativo, teve uma experiência de realidade virtual, uma alimentada. Teve uns projetos de arte-jogos, e um aplicativo que foi o professor Raul. Então, esse sistema... Aí eu participei diretamente dessa parte aqui, que era um braço do Cine do TCR, que era uma parte do cinema, que era mais claro que um sistema colaborativo, onde alunos do ensino médio, e tal, da escola, ou da universidade, pudessem enviar vídeos sobre cidadania, sobre o controle do cidadão deles. Por exemplo, a escola está com algum problema de infiltração, eles filmavam isso. Diziam o que era o problema e a partir de solução. E esse vídeo era enviado para uma arma, que aí o Brasil todo poderia acessar e ter feito aquele aluno. Então, era uma experiência de colaboração. Então, a gente desenvolveu o site, tanto o site quanto o beneficiador, que era para o professor fazer a curadoria desse conteúdo. Então, esse sistema está no ar. Eu acho que não foi muito para frente, porque o próprio Tribunal não tinha gente para correr atrás disso. E na cidade, na escola, a gente pode explicar sobre isso, e de que os vídeos são desgrados e tal. Mas acho que está funcionando ainda. E aqui foi o prazo principal, que foi o CDC, que foi feito pelo membro do Eraldo Vídeo, aqui do Eraldo Vídeo, que foi a produção de curtas e tecnológicas, só pelo Brasil, né? E vários curtas institucionais, que foram oito ou mais e três. E aí, esses vídeos estão disponibilizados no espaço, para quem for visitar. Então, aqui é um pouco da imagem do espaço. É uma sala grande. Tem vários computadores ali, que alunos ou pessoas da sociedade podem usar. Aí, tem vários deputados com TVs, que tem vários sistemas funcionando e tal. E tem esse arquiteto principal ali, que era o 150. Aí, voltando. Eu soube um pouco da minha experiência com o artista, com os laboratórios da Universidade de Águia. Fora disso, eu trabalho com um design gráfico. E depois, que é visual, essas coisas ali, eu enfio com isso. E aí, como parte da disciplina, a gente vai aprender, não só a parte técnica, mas a parte objetiva por tudo isso, do que é a experiência do usuário. A experiência do usuário não é algo certeiro, não é algo certo como a IHC, a IHN. Não é uma metodologia que tem início, meio e fundo. A experiência do usuário é como se fosse uma filosofia. E aí, você vai pegando várias características, mas o conceito, mas quando ela vai chegar e não vai estar a esperar. Então, toda a disciplina, a gente vai ter conceitos, como a 4X, como ela se desenvolve, aí vai ter testes no usuário, jornada dos usuários, a gente vai crescer um pouco da OX, que é uma... Alguém é um diálogo para falar com o modelo de negócios? É um quadradinho, com as quadradinhas que a gente vai preenchendo, de acordo com a visão e valor da empresa. Tempo que é para o OX, mas a gente vai preencher um aliado com o cliente, com o usuário. A gente vai ter um pouco de heurísticas. Alguém aqui já estudou sobre heurísticas? Heurísticas? Ah, sim. Vai ter um pouco isso aí, como criar uma aula na OX. E o ponto principal, também, é a prototipação. A prototipação, a gente vai referir a tempo de baixo nível até o alto nível. Então, a gente vai ter de média fidelidade, de abaixo fidelidade e de alto fidelidade. Então, quem não tiver muita adesão, inicialmente, a algum sistema de prototipação, de uma doutrina, que eu vou ensinar isso, pode produzir white frames, que são esse tipo de network block. Você vai desenhando como é que as telas podem funcionar. E também vai ter, depois que eu ensinar o network street, que todo mundo está aprendendo em block, que vai produzir isso em um nível de prototipação mais alto, que é bem filialismo ao prototipação que vai ser implementado. Então, com a Adobe Nextp, a gente pode fazer várias animaçõezinhas, você cria um documento script, ele passa a equipagem, desce para a equipagem, bem funcional mesmo. Então, se isso não cumprir os confesos, o que a gente vai estudar na disciplina. As aulas. As aulas, a gente vai deixar para o professor, e até o que ele usa nas aulas dele, a gente vai estudar no primeiro momento da aula, vai estudar, vai ver se vai pensar sobre isso, e no segundo momento da aula, a gente vai fazer, vai entrar ao prato. Então, a aula vai ser dividida em um índice teórico, e com essa base teórica, a gente vai dar a parte prática. Então, vai ser sempre assim, para não ficar com alto, e a gente tem um aprendizado mais significativo. Avaliação da disciplina. Como eu sei que vocês têm uma disciplina, vocês estão vendo uma disciplina de PC, sei lá, em média assim? Isso. Seis disciplinas? Não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, eu vou chamar essa disciplina, que a gente aprenda, é claro, mas eu não vou exigir provas, vai ter que estudar, vai fazer uma prova e tal, não vai ter que fazer outro jeito de você ter avaliação. Eu sei que vocês fazem muita lixa de cálculos, e outras disciplinas, mas eu vou fazer uma disciplina bem leve e prática. Então, a disciplina vai ser dividida em três notas. A primeira nota, que acho que vai sair no início do ano, ou no início do próximo ano, e apresentar. Eu vou dar um tema a vocês. Sobre esse tema vocês vão escolher alguma parte dele, e a gente vai desenvolver esse protótipo desde o início até o seu final em abril. Então, do início ao fim mesmo, até desenvolver esse protótipo completo. Não em qualidade, mas no protótipo. Vai ser dividido em um seminário, que eu vou dividir vocês em grupos. Dois em dois dias que eu vou dividir com o nome da aula. E aí, depois com esse tema, vocês vão me apresentar algo assim. Objetivo, produção, justificativo, essa parte. Então, isso vai ser no seminário que vocês vão apresentar aqui. Aí a segunda parte da apagação, e isso tem um peso, né? Aí o que tem maior peso é o do protótipo. Que aí vocês vão ter duas etapas nessa parte do protótipo. Então, vamos criar um protótipo na primeira versão. E a partir daí vocês vão apresentar aqui, e a gente vai subir aqui algumas ajustes ou mudanças ou melhorias. Então, vocês vão entregar uma outra etapa desse protótipo, que é uma segunda versão, que é a ser nota dessa parte do protótipo. E no final do mês de março, vocês vão entregar um posto científico. Não sei se alguém já fez posto. Mas o professor João, você vai dar uma aula, ou parte de uma aula de esquerda. Então, como é essa metodologia que faz? Como é que faz esse posto científico? E baseado nesse assunto, tema que vocês vão escolher, que vai desenvolver um posto. Então, não é nada do protótipo mais. Exige atenção. Então, são as três notas. Um peso é diferente. Não é o peso do protótipo. E o que vai dar mais trabalho a vocês? Esses três tópicos ali, no caso de um, vai ser dividido em brancos, e aí cada grupo que quer fazer, no caso desses três, talvez um grupo. Pode falar com isso. Pode falar com o seminário, para o tópico e um posto. Ok. Não vai ser uma coleção individual, vai ser um piloto. Acho que dois a três minutos. Não sei. Obrigado. Fazer com dúvida. Se for tendo dúvida, pode copiar aqui. E aí, vai falar. Aí, o conferencial. A UX, ela tem vários ritmos, mas os livros são meio subjetivos, em sua maioria, ou se apropriam que outras disciplinas. Como a criatura da informação, e HC, e até a psicologia. Então, os dois que a gente vai usar, vou usar mais aqui, são o Danube Novo, que eu acho que vocês devem conhecer. O Danube Novo no grupo. E é um design público para o Danube. Tem muita coisa aí que a gente pode aproveitar, que ele é um cientista, ou ele é um cientista da psicologia, tem um tipo de coisa, né? Então, ele estudou muito essa parte do design, ou a parte psicológica dele, né? Como é que isso funciona para o usuário. Então, para usar esse tipo de base, e o design da ação, que aí tem um lado lá. Uma coisa que tem que ser de uma pessoa, né? Aqueles conceitos que a gente tem aqui, joga, usuários, eurística, etc. Então, vamos fazer esse protocolo, esse livro. E também, nada impede que a gente usa. Vários conceitos que há. E como ela é subjetiva, então, tem vários autores que falam várias coisas, e eu tenho um assunto. Dá várias formas no mesmo assunto. Então, com o Google, a gente pode ver essa várias formas, né? E o YouTube, que a gente vai investir em vários vídeos também. Tanto para entender o que funciona o X, o caso, o que existe. O que é sucesso e o sucesso. Também, sobre o XD. Então, em aula, pode aplicar no YouTube. Então, esse aí é o nosso referencial principal. Então, uma pergunta que a gente vai usar a Google do XD como ferramenta de prototipação, que é fácil, a gente só prototipa. E o que é fácil, o que é o sonho. Só isso. E não vai entrar nada, mas ele facilita a implementação quando gera alguns códigos de SSS, que ele já gera. A gente vai usar, e eu vou explicar como é que funciona com a do XD, mas tem um profissionalista. Tem um mapa, também, que é muito bom. Não sei se alguém tiver algum uso, mas é muito bom também. É online. E tem o Tuxpin. Tem o Tuxpin. Tem o Tuxpin. Tem o Tuxpin. Então, perguntei a prototipação. Tem quase que você escolhe o que vocês querem. Eu não sei se adaptar melhor, mas eu vou ensinar o aluno do XD. E eu consigo usar ele, que eu acho que é uma tendência a meio que global usar ele. É uma ferramenta que está impulsando evolução e desenvolvimento. O objetivo dessa disciplina é fazer aqui. Tem que entender como é que funciona a UX, o que é, a UX, como pode aplicar a UX. E diferenciar um pouco do que o UX não é só interface. A gente vai produzir experiência. Experiência não é só interface. Então, é diferenciar um pouco o qual parece da UX, que é o UX que ele fez. Então, tem diferenciar um pouco o mundo e o outro. Mas, claro, que os dois se juntam. E a questão dessa sessão ali é o que a gente vai produzir. É o objetivo dessa disciplina. Então, eu acho que eu me apresentei aqui um pouco. Eu queria ouvir de cada um para preencher esse número. Não o UX, o curso é o mesmo. Mas, se vocês já tiveram alguma experiência com prototipagem, de algum produto, ou algum tipo de experiência, boa ou bíblia, com o aplicativo que vocês usaram, ou que desenvolveram. Então, eu queria que, por exemplo, vocês apresentam. Não precisa ser muito ou não, só explicar esses textos aqui. E aí, pode passar o tom? Sim. O meu nome é Leite. Ou pode chamar Raios Verde também. Por isso que eu faço assim. Sim. E a comunidade de um projeto relacionado à área, eu não tenho muito assim. Até porque, eu ainda estou... Eu não decido bem, né, se eu gosto de formação, ou CMA, ou alguma coisa. Mas, assim, eu tenho, por exemplo, minha habilidade comum. Já que eu não tenho tantas receitas. E aí, por exemplo. Tá. Em qual período aqui, professor? Eu já estou fazendo oitavo período agora. Não, por exemplo. Eu aconselho nesse formato. Se ele quiser entrar no programa mestrado do IBGE-NCA, que tem uma parte dele, uma grande parte dele, que é muito pelo mundo musical. É muito, todo mestrado, quase todo mestrado, e eu vou ir na parte musical. Tem vários professores que me formam nisso. Então, se tiver esse conceito no programa mestrado, eu aconselho. Qual é o nome? É, o programa de graduação em comunicação, e comunicação como comunicação em artes. Ah, sim. Sendo que, recentemente, a gente foi classificado como um programa focado em artes. Trabalhado pela Capes de Artes. Então, para quem é do plano artístico, como música, atuação, encenação, é... Vale muito, vale muito. Então, eu não tenho um palácio que você tem que tirar. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Bom dia. Eu sou o nome da Lucas. Eu sou do sexto da Constituição. E, a verdade, esses projetos são errados em vez, um projeto de disciplina de uma diversidade. Engenharia de requisitos, e a área de... Só isso. Nesses... Essas realizações de minha projeto, vocês visavam alguma coisa de experiência no usuário? ou não conhecia nem o que era isso? Não. A gente buscava os usuários, os invisíveis, que montavam de nova alimentação e tal, mas... É uma coisa muito engraçada. Era focado no mesmo, só no desenvolvimento daquele sistema e tal, né? Nossa senhora. Eu sou do professor João Leandro, sou da Ciência da Computação, Ele tem a melhor habilidade... Vai criar aqui. Vai criar aqui. Vai criar aqui. Vai criar. Mas eu acho que... Todo mundo aqui teve alguma experiência por mim, com algum aplicativo, com algum sistema, e essa experiência que a gente vai estudar aqui, que vai servir esse momento. Meu nome é Roberto, sou do curso de ciências de adaptação e estou praticamente terminando o curso agora nesse período, graças a Deus. No último da dilatação. Nessa parte de habilidades e projetos, como o pessoal falou, é a mesma coisa com as disciplinas do curso também. Mas só que como eu já estou agora praticamente já cumprindo o curso, eu pretendo montar uma pequena startup e eu já comecei a planejar como é que vai ficar. Eu comecei até a fazer aos poucos a engenharia, no caso o diagrama de classe, para começar a fazer o sisteminha desde básico. Porque o intuito é começar, no caso a startup, na minha residência, como a Apple. A Apple começou em uma garagem, em casa, em uma casa de primeiro andar. E aos poucos, eu vou começar a montar melhor a equipe e, se Deus quiser, começar a expandir mais a empresa. Mas você tem algum produto já que existe ou você vai montar a startup ou vai montar ainda? Eu já tenho já, tipo, assim, o foco voltado assim. Inicialmente, eu pretendo assim, há tempos como crianças autistas. A minha irmã, ela é formada em psicologia e, no momento, ela está começando a cuidar de crianças autistas. Aí, isso daí vai me dar uma ideia, mas vai para o futuro. Outra, na parte de jogos. Quem sabe, na parte de jogos soltados para esse tipo de público. Ou, no caso, das crianças autistas. Ou, se não, futuramente fazer um jogo baseado na história dos Macabeus, que é uma história judaica. que, no livro dos Deuterocanônicos, fala sobre isso. E, quem sabe, mais à frente, expandir mais para a área de banco de dados e também para a parte de Android e iOS, mais à frente. E web também. Eu, quem sabe, mais à frente. Eu sou. Aqui no R.M. Chave, ele acabou de defender, ele defendeu, mas ele trabalhou nisso. Vai com isso. É uma coisa para ele. Ele defendeu e a dissertação dele também, ele tem um filho, um filho, não, não. Um filho autista. Ele tem um com terra, né? Então, baseado nesse irmão, eu respeito que ele teve, ele teve esse canseiro de produzir algo semelhante. Então, aqui no mestrado, ele desenvolveu a dissertação dele, que é um framework de recomendações para terapeutas de formas ou métodos, joguinhos, que o terapeuta pode usar para potencializar o tratamento do autismo. Então, ele saiu aí na TV aqui da Universidade de São Paulo, se não importa mais uma coisa. Então, apresentou, recebeu cartas de agradecimento para os vereadores aqui, foi um projeto bem legal, recebeu vários artigos para envasar, vários estudos, pesquisa, a gente chamava alguns, inclusive, a gente ia lá para a FUNAI, a gente ia lá e ia fazer pesquisa com a FUNAI, e a FUNAI, a gente ia lá para a FUNAI, para o FUNAI, para o FUNAI, para o FUNAI. Então, eu acho que, defender, eu acho que é um tipo de sucesso muito, naturalmente, se quiser, me sugester, que eu não... No momento, eu posso falar para revisar o momento com ele. Como eu vou fazer o meu TCC com o professor Raoni, ele enviou para mim um TCC de um colega meu, amigo meu também, que fez esse TCC com ele, que foi nessa parte do TCE, que foi um projeto e implementação de um sistema REST4 que usa técnicas de segurança para esse tipo de serviço aí, o TCE. Foi de Cláudio Mal, não sei se você conheceu na época. Cláudio Mal, não conheceu. Não conheceu, não. Pronto. Só para ele, ele pediu para ele, só para entender como é o instituto de um TCC, para já começar logo a partir para o assunto, já começar logo para pesquisar sobre o assunto que ele quer defender. Entendi. Mas, se quiser depois eu posso ver até com ele a dissertação dele para esse tempo? Ah, claro. Acho que o TCC vai ser sobre isso? Vai ser, basicamente, mais à frente. No caso, vai ser para projetos de software. Ah, claro. Beleza. Posso? Oi. Meu nome é Igor. Eu sou de CCC, aqui para cima também. Temos uma maior prioridade específica e os projetos que eu fiz e participei são, a maior grande parte só da universidade, como no caso do Lucas, com algumas poucas coisas extras, como modelagens de entender, alguns programas para a interação de mídia digital e umas análises de dados que fizemos como fãs produtal. Tu fez algum, tu participou de algum laboratório? Alguém que já se apresentou, já participou de algum laboratório aqui na Universidade? Quem? Participou? Participou também? Muito. A ideia de ter essa participação que você ajudará a desenvolver ou não tem um sistema ou não tem problema? Não tem problema. 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 Entendeu? Sim. Meu nome é Alisson. Eu sou do curso de computação. Com relação a habilidades, tem um bocado de habilidade aí para não ficar bem com certeza. Acho que eu coloquei até na de showcase. você consegue as suas habilidades, os seus skills. Eu acho que, por falar de projetos, também ser bem extente, tem mais de uns 40 projetos no número de web. Mas os recentes são mais nada de checados de pagamento. Acho que, como eu estava participando de um laboratório que não tem nada a ver. Mas no estágio também na empresa, que é com relação a pagamento. E a gente, tipo, realmente está querendo focar nessa área. Porque é algo que, tipo, o usuário consegue ter uma experiência excelente na loja. Mas quando chega no checkout, às vezes fica confuso. Ele não consegue interagir muito bem com essa parte do checkout. Então, muitas vezes ele fica, ah, nossa, e esse dado aqui? Se eu vou colocar aqui, será que vai mudar? Então, acho que, é isso. E com relação a anseios, é, nossa, aquele anseio de você, tipo, sempre bem na carreira, né? Acho que é o maior anseio aqui da vida. Acho que todo mundo que está aqui é conseguir se dar bem na carreira. Eu acho que, é, ainda no final desse ano, eu acabei fazendo uma matrícula para o custo do piloto. Só que eu deixei o mercado, que já não vou terminar esse custo aqui. Aqui mesmo? Em busca? Não, em campanha grande. Aqui mesmo? Aqui mesmo? Tu, tu, está jogando na conduta? Não. Tu não está jogando em uma empresa que vai pagar na segunda? Pag Segura. Ah, Pag Segura? Ah, massa. Aqui, aqui mesmo? É, eu faço uma matrícula. Ah, massa. Foi porque, desde 2015, eu criei o API para o Pag Segura. Cri o API para o Unity Hub. E aí, eles falaram comigo. Eu estava lá, vindo embora, e eu liguei em mim e falei, ei, isso aqui e tal, tu não quer participar de um projeto aqui com a gente? Aí, eu peguei e fiquei, tipo, conversando e acabei participando disso aí. Ah, ótimo. Aí, eu vi um negócio lá bem interessante que a gente estava fazendo, que é para lidar, algumas coisas, atualmente, em questão de mais de segurança. Então, a gente está precisando de umas ideias lá de... Atualmente, eles não usam algo para validar o pagamento. A gente está pensando, nossa, a gente vai colocar o Pag Bank para a galera ficar usando. Então, na hora de preencher o dado lá, simplesmente pegar o Pag Bank, aponta para o carregador da loja e pronto. Sem pensar para encher nada na loja. Então, o teu case tem maior sucesso? Tu aponta com esse, com o Pag Seguro? Ou tu tem algum outro? Tenho outro. É nada de igual a sério. Eu também fiz... Eu tenho um estilo todo e completo. Aí, você criar um download em cima do VML completo. Você cria lá a história e consegue fazer a dimensão todinha do servidor. Tipo, não tem, você não vai encontrar na internet, tanto nem para baixar. Se você quiser, você tem que pagar aí, quase 10 mil dólares para o VML fazer para você. Mas aí, tu fez só ou tu fez com uma ajuda de alguma nível? Fiz só. Aqui, no caso, eu tenho clientes de loja virtual e da área de jornal também, que eles contratam. Eu passo a locação e como eu fazia tudo manual, eu comecei a olhar, a ajudar. Isso eu vim desde 2012. Aí, eu acho que em 2013, eu estava com essa estrutura pronta. Nossa. Nossa. Qual é? Bom dia. Bom dia. Eu sou de expectativação. E... Experiência que eu tenha, assim, com um projeto só dentro do curso mesmo. Você tem isso? Já participou de algum laboratório? Não. Pode ser. Eu entendo. Pode ser. Carrega. Sou de expectativação também. E aí, desde que... Então, o maior projeto que eu participo aqui foi com o PSL também, que foi... Foi... Um desenvolvimento no serviço do jogo. Ah, você viu com Daniela? Isso. Aí... Minha área baseada parte de jogo, então... Que eu tenho design na cultura e como enviar para Jornos. E aí, antes disso, eu participava no vídeo, aí eu fazia uma entrevista ali, com o professor, e eu... Um projeto do... Do jogo. Tu entrou desde o... É começo ou tu entrou no meio para o fim? Não, eu entrou no meio para o fim. No meio para o fim. É porque eu... Eu ajudei ela, acho que no começo até o momento, um pouco. Aí depois ela começou a... A nossa operação só com o prototipo da interface. Sim, sim. Aí a gente ficou mais continuada, porque eu estava com um outro projeto, com uma... Um outro graça, com um projeto. Aí ficou... Aí localiza o prototipo. Porque eu assisti o trabalho com ela. Eu não cheguei a trabalhar com ela, mas... Bom... Ah, massa. Eu não perdi nada... Eu não perdi nada de pequeno. Eu já tava com... Uma cara nova, que eu tava funcionando e tal. Só que aí ele tava com o ato. A gente não tava com a metade. Eu não perdi nada. Mas deu pra... Eu perdi nada. No meu caso não é outro... A gente vai pra esse preguês agora com ele. Não. Ele... Ele tava... Eu estou... Bom, meu nome é Matheus, pacientes que precisam de função, já passei projetos, no caso, não aqui no UCI, mas no CCS, eu fiz dois sites, só que um deles com a assistência científica, só que aí não tem ainda um domínio, mas não tem esse programa pontuário, porque a gente coloca pontuais dos pacientes que iam no site, uma coisa básica. E eu tô ficando pra colocar casos críticos pra os estudantes em saúde chegarem através dos sites. Aí, se ele não tem um certo plano, por causa do que a coordenação dele, de fazer outras coisas, que acaba o meu assistente científico, né, eu parei e ontem fui, ontem meu site. Aí, mas não foi, a gente não foi um conceito de, esse todo o quesito, sobre o HCM deles, então só esse movimento mesmo. E, além disso, eu gosto de fazer jogos, eu gosto de jogos com ela, parei também de jogos, também de fazer jogo, e, é isso. Tu participou também do projeto? Não, sim. Ah, participou não. E, em algum desses teus projetos aí de sites, tu só desenvolveu assim, ah, vamos pegar, porque não vou ver aqui, sem nenhum discurso. Ah, é, 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 på, esse trabalho o deputado do관ador, né, é, é, Downs, é, é, U16 tests, Ah, ah. Aí, que ela é formada da inicicíência, só que ela é na aula, aí, você Mas, por nada, a gente foi fazer a necessidade popular e dessas coisas, a gente foi o E3. Aí um deles foi o E3, onde a gente, no final, a gente entrou ele, mais o E3, aí ele vai ver o nome do site, aí não sei o que fizer o que saiu, e o outro foi só a essência científica que vai entrar na comparação dele. Meu nome é Alianço, sou do César da Computação. Agora eu estou fazendo um pouco a cabeça das cadeiras mesmo, mas o que eu estou fazendo agora a gente está com o Científico com o Thaís, e agora eu vou botar o nome, é mais difícil falar o nome do que fazer o projeto, porque é uma biologia. Desenvolvimento de interface web para um software, para a predição de interações entre resíduos de aminoácidos e poliométicos, então é uma coisa complicada, mas a gente tem que desenvolver falar o nome, então eu vou agora nesse projeto, é para falar mais do que, porque eu cheguei agora e não sabe como se fosse. Eu acho que se você ficou, se você vai começar a aplicar, se quiser, aqui com esse lado de aplicar, eu acho que vai ficar bem o projeto, vai ficar para a melhor parte, Ah, então o projeto que eu me envolvido foi esse, eu não tenho nenhuma habilidade específica, não, mas não tenho ainda, o governo do curso, e anseios, eu gostaria de conseguir uma bolsa de mexer na área de inteligência artificial. A gente aqui, como é fechado no PPG de iniciar, tem várias pré-disposição a enxudar, aí, se tiver afim também, acho que a minha precisação de tudo está em baula, você mexe? Período? Período? É, período. É, oitavo. São cinco ou são dez ou oito? São dez ou oito? São oito. São oito, né? Eu vou fazer a edição, eu posso fazer a edição, eu posso fazer a edição, 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 a edição. Ah, beleza. Agora, pra quem você é formado até o fim do ano, pode entrar desde o início de agilha e tal, pra começar o ano próximo ano. Vai entrar, cadê? Vai abrir, aí? A AIS é a S 7-6, né? Vai abrir? Aparece pra onde? D20. D20? Qual o nome? PhDGCA. É problema? Pode ter vacação e computação e comunicação, e aço? Vai procurando a comunicação em aço. Complicação e aço. Complicação e aço. Sendo que a Capes avalia ele como padro de artes, não como computação. Qual é o serviço do começo, como é para conhecer você, se é negativo alguma experiência com isso, se viu a autoridade de cursar o que você já aprendeu sobre revisir, test, avaliação, e agora delegar um pouco mais do que você já tem com a experiência do artes. Então eu acho assim, que você já alguma história, ah, não tem nenhuma habilidade, tem várias, é certo. E aqui a gente vai aprender mais um, como é que você já está vendo. Então, para ter disciplina, você vai ter o CICA como controle, principalmente tudo, porque é uma obrigação mesmo. Mas eu não sei se aqui todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo aqui trabalha com o WhatsApp, pelo WhatsApp. Então, da área que eu vou criar um grupo e adicionar todo mundo, vai ficar mais fácil. Pronto, então tem aí o WhatsApp, se é o que quiser, uma coisa assim para conversar comigo, antes de ter um grupo, pode falar aí tranquilo. E eu criei um e-mail, inclusive aqui, para a gente usar como disciplina. Então, se eu pedir para enviar algo de tarefa, eu vou passar esse e-mail aqui, que é toda a equipagem, mas eu vou deixar meu contorno. Para ficar mais fácil para não chorar com meus amigos pessoais e não esquecer alguma coisa. Então, a gente vai trabalhar com esse e-mail. Pronto. 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 Eu ia mostrar, e aí eu vi um posture, um workshop, um semi- ilusão do seminário, que tenho aqui, no meu forneitório. Nenhum, eu acho que quem se interessar em trabalhar no laboratório e tal. Por não estar muitas alertas aí e só se empenhar um pouco para entrar, vai estar muitas alertas aí, com autoridade aqui e o professor para dizer se pode ou não, Mas estejam convidados aí. E também, se você quiser comentar, que o link foi uma vertente do VR. A gente conversava com uma pessoa que era do público, só na gente, que criou o VR, criaram uma metodologia, o VR com design auto-visual, que é uma metodologia, tanto para avaliar algum produto de produção auto-visual já feito, como dar apoio à criação disso, ao desenvolvimento disso. Então, eu comecei entrando nesse grupo de pesquisa, que é muito ruim. Um programa de produção pequena, tudo desde aqui e lá, de nível informal. E da parte desse grupo, a gente conseguiu criar o laboratório aqui, o link que pegou aqui a sala ao lado com vários computadores e tal. Então, quem quiser participar, olhe o laboratório, vai ter acesso a isso. E, vamos lá. Aqui, nesses slides, fiz uma apresentação aqui, e eu já vou aproveitar aqui, quem participa é para dar uma introdução máxima. Então, conceitos de aplicação e a experiência do usuário. Vou tentar ligar aqui o som, porque eu tenho um vídeo. Mas aqui, quem designou, quem realizou, o tema da questão da ecopsicologia desse tema aí, foi feita do Daniel Noplin. Eu acho que ele vai ter conhecido, nesse design do dia-a-dia ou em outros livros. Ele é bem famoso, é um cientista cognitivo. Era essa a classe que eu queria falar dele. Então, ele teve essa ideia de que a experiência que o usuário tem com o produto não é somente com o produto. Ele tem uma experiência antes disso, durante o museu rever produto e após isso, após o uso. Então, nessa época, acho que ele trabalhava na IAPL. Ele trabalhava lá na IAPL. Aqui tem um vídeo, mas ele vai falar, depois eu passo o vídeo lá pelo WhatsApp, mas ele vai falar justamente isso, que a experiência do dia era algo mais complexo e maior do que somente a interação. Então, a gente estuda a IHC ou a IHI como interação. Então, é só o usuário do sistema. A gente vai vendo isso. Recentemente, o professor foi para o HCI, que foi aí enrolando lá em Madrid, e lá ele percebeu que já está havendo uma mudança de pensamento. E aí a IHC está abrindo o seu quadro de chuva para não ficar só focado na interação, mas já está vendo o seu ambiente. Além da interação, o ambiente em volta, o que é que foi naquela interação, naquela experiência. Então, a IHC, eu vejo ela como algo maior do que isso. Ela vem do seu ambiente, enquanto a parte interna e a parte externa disso, já tem o produto. E aí, quando o companheiro falou isso, que ele teve essa ideia lá na IHC, que ele via que o cliente, ele comprava um computador naquelas caixas gigantes. Ele comprava aquele computador, mas com uma... Até a IHC tinha uma experiência boa com a marca, mas só o fato de ele pegar aquela... Aquela caixa gigante, quando ele voltava, ela era no carro, ela não entrava, e tinha algo errado. Então, ele disse que o cliente, o usuário, já teve um impacto ali de algo negativo, né? Porque o computador quer chegar logo, 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 no carro, mas a caixa não deu medo para caber lá na loja do carro. Então, ele disse que não, um modelo é lá, uma experiência de compra, tudo em compra, ela se diz, durante o uso e após o uso. Ele dizia, não, o sistema é bom mesmo, é a região que dá. Então, toda essa experiência, essa experiência, é o que a gente chama de experiência do usuário. A experiência do usuário, é projetar uma experiência do completo, a UX é projetar uma experiência do completo de um produto ou serviço. Ou, muitas vezes, os dois, um produto ou serviço. Falando de UX sempre, a gente vai falar, ah, projetar uma experiência, eu vou botar um monte de coisa boa e o cliente vai achar um. Então, parece ser simples, mas algo bem é complexo. A gente vai, porque nesse semestre todo, e não é algo tão simples quanto parece, né? Então, como eu acredito lá com isso? Tem muita gente que é confunde a UI com a UX. Desenvolver interface de usuário é diferente de desenvolver experiência de usuário. Certo? Claro que uma pode interagir com a outra, mas a experiência do usuário vai decidir sobre a experiência de criar uma interface. Então, a união dela, daquela área de reprodução. Essa interseção aqui é o que a gente vai estudar. A gente pode ver uma experiência do usuário para um projeto de uma empresa que não tem nada a ver com tecnologia. Mas, além disso, a gente pode projetar uma experiência de um serviço. Ok? De uma entrega, é correio em casa. Se a gente tiver nada de tecnologia, a gente pode inserir uma experiência de usuário, de entrega e uso daquela área. Então, a gente aqui, na área de cima, pode focar nisso como uma experiência de usuário voltada para interface. no espaço. Então, a gente vai estudar essa interação aqui, essa manifestação aqui. Então, aqui é uma imagem, simbólica que vários Alexandre do Exus usam. É bem significativo que o design, né? Ao ir. Ela desenvolveu aqui, é bonitinho. Ah, fiz uma calçada. Estava vindo na praça aqui. Mas, o usuário vem com a experiência dele, ele não vai dar a volta aqui. Ele prefere cortar isso também. Estou aqui. a experiência do usuário. Então, essa aqui é a experiência do usuário. E esse aqui é o design, né? Então, a gente vai aprender a ouvir esse design, mais experiência, e vai ter algo mais complexo, né? E mais úmido. Agora, eu vou mostrar algumas características da UX. Se você for ler cada livro que fala sobre isso, cada um vai falar uma coisa diferente. Mas, tudo aquilo que ele está falando pode ser voltado para a UX. É muito bom assim. Então, eu estudando, eu fiz quatro... Deixa eu ver se eu passei. Entendeu? Eu criei quatro grandes grupos que enlobam muito do que eles falam. Então, a parte emocional. São quatro. Então, a parte da emoção. Projetar um produto. Vender um produto e usar ele. Tem muito do que projetar com a emoção, com o sentimento. Um exemplo claro disso é uma criança. Se ele vai entrar em uma loja que é só uma louco, ou uma fachada simples, não importa, tem que ver com uma louca, só com uma palavra. Ou ele vai entrar em uma loja com uma arquimédia. Tem esse bonequinho ali, que se assimilha a eles. é bem mais duro e mais produtor. A fachada e tal. O usuário não tem nem alguma experiência com o produto. Não importa nenhuma coisa de lança. É uma diversidade, uma propaganda, um projeto de vitrine que usa da emoção para aquele produto. Empatia. Empatia. Eu acho que a palavra, eu não sei se todo mundo já teve contato com essa palavra em uma disciplina, mas ela está sendo muito usada para todas as disciplinas que envolvem computação. Para entender como funciona essa empatia, é você sair do entendimento de alguma coisa e partir para o sentir e reconhecer. esse sentimento, essa emoção, Então, se eu falo, como você deu, por exemplo, sobre criar um aplicativo para a inteligência autista, uma coisa é eu entender que a criança, ah, ele é autista, ele precisa entender as necessidades. E eu ia projetar um jogo, algum tipo de produto, sem nenhuma característica do que eles precisam usar. E isso, eu estou entendendo e estou produzindo uma coisa que eu quero. Mas se eu sentir, se eu tiver a empatia pelo que ele sente, e reconhecer esse sentimento, essa emoção, do que ele viu antes, se eu posturo, por exemplo assim, eu procuraria Rafael, ele já tem um framework de vários joguinhos que já são comprovados pelos produtos que podem ajudar. Então, você unir esse seu entendimento com essa empatia de algo que alguém já fez, então você unir isso daí tudo, é o que ele vai usar como empatia, porque é muito usado pela doença. Sim. Aqui tem exemplo de régua, que é um exemplo aqui da Uber, dá até no pente. Dá no pente teve, eu acho que, no início do ano, a minha empatia com o bonde era tão grande, que eu atrasei a minha refatura de produtos financeiros, e atrasei a minha refatura. Quando eu atrasei, eu sei que não vou pagar no dia 10, vou pagar no próximo mês. Vai atrasar, eu mandei um e-mail para eles, ó, presta escopas, deu atrase. Qual cliente de outro banco que faz isso? A Nubank, ela projetou uma experiência de empatia forte. Ela é bem humanizada, ela chega mesmo no cliente, com o cartão personalizado, tem adesivos, e a missão, visão, e o valor dela é focado nisso, não o seu cliente, não tem uma coisa dele, como outros pontos falam. Eficiência. É você unir, um entregador de pizza, que entrega pizza você liga, para uma pizzaria, quer uma pizza, então vai esse processo de solicitar algo, de pedir alguma coisa, ou fazer alguma coisa mais eficiente. Um exemplo, claro, todo mundo usa um quadro, então eles projetaram um aplicativo bem complexo, e ele torna esse processo de pedir alguma coisa, as histórias que estão disponíveis, inclusive, bem mais eficiente, usando a experiência que o usuário tem. Porque tem muita energia, eu não gosto de ligar para falar com a pessoa, o pessoal ali, e eles estão no segredo. aqui ó, tá, tá, certo, tá, já, já, eu não gosto desse, desse contato com o telefone, então, um aplicativo desse, ele se vazio em uma experiência, do que todo mundo, acho que pode usar e gosta. o contexto, o contexto, o contexto, eu vou dizer aqui, o G1, eu vou explicar aí mais, mais a frente, mas o contexto, é você utilizar aquela emoção, aquela empatia, pra, e o contexto daquela, daquele público-alvo, ou daquele ambiente, pra projetar essa experiência, também. Então, o G1 usou esse, esse conceito do contexto, quando ele, antigamente, cada, cada estado tinha o seu próprio site, da, da Google, esse próprio site, então eles usaram, eles tiraram um contexto único, pra que todos usassem a mesma plataforma. Então, todas as, as emissões, né, as retribuidoras do mundo, a escalera, usam a mesma plataforma. no mesmo contexto, eles podem autorizar a marca, Então, todas as, as emissões, são a plataforma do G1. Doutora. Então, já foi, é, noção, repartir, eficiência, então eu achei que, doutora, que é comum. Além do, do recontexto, que é daquele local, você pode entender também, a, o duro dele, né, e, é, usar, usar isso, como, algo, para o seu projeto, para a sua experiência. Exemplo, o Apazém Paraíba, a minha namorada, própria, eu sei que é um grupo, muito rico, muito rico. Tem mais de 50 lojas, só pelo estado, nordeste, nordeste, e norte. mas, um, 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 um grupo desse, chega lá, é, 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 um grupo de licenciamento, vai ter uma, uma, só pela marca dele aqui, precisa estar fazendo, para o Ivo, de lado, é, então, esse contexto rural, é muito, importante para tentar aplicar, algumas experiências dela. Aí, tem, essa, que foi, pelo meu outro ponto nesse nisso, não é exatamente isso, mas assim, de que boas experiências liberam gochos e as mais marquem. Então, boas experiências liberam gochos. Então, se você começa a abrir comida pelo iPhone, você não vai querer mais rodar a abrir comida pelo iPhone. Então, qualquer um aplicativo que quiser que funcione, que é de certo, que tem que ser algo igual ao iPhone ou melhor que ele. Porque o usuário já está nivelado por algo bom. Então, a gente já tem um gocho que já liberou, tem que ser algo superior a isso. E as mais experiências marcam. Tem um cliente aqui que pode ter visto algum aplicativo, por exemplo, do iPhone mesmo. Se você pediu uma comida, chegou lá em hora, beleza. Daí foi normal para você. Mas se você teve uma experiência má, que o cara chegou, não era o que você pediu, ou alguma pessoa, o editor, uma grana, não é sem jogar. Pilaria no mapa e você vai compartilhar com o cliente. Você não tem mais na panela do que a experiência pública. Então, por mim, é melhor do que eu ver alguma coisa que a conjuntura, a ação, a experiência pública. Tomar a frente. Tomar a frente. Então, empresas, startups ou projetos que se preocupam com a experiência do usuário. Desde o seu início para a ideia, desde o processo de ação até o desenvolvimento, com a orientação, tem mais chance de ter sucesso do que uma empresa que não usa isso. Então, assim, por exemplo, a base do Paraíba. Ele abriu o site e se mandava atrasado. Eles não tinham e-commerce. Aí abriu o site. Mas, antes disso, eles já se preocupavam com isso tudo. Ele já criou uma equipe de experiência do usuário. São cinco pessoas. Tem até um de três alunos aqui que trabalham lá. Então, antes disso, antes de abrir um e-commerce, eles já se preocupavam em criar uma equipe, que é uma disciplina lá, para compor uma equipe de UX. Então, todo o site lá foi desenvolvido. A partir disso, eles contrataram uma empresa de fora, para criar esse sistema. Mas, junto com o que é a experiência do usuário da equipe dele para o vizinho. fazer a base. Então, dá para fazer isso. Não, não, muda isso aqui. Bota isso aqui. Bota aqui. Muda isso aqui. Então, empresas que têm como suporte à sua apiação, ao desenvolvimento, à experiência dos usuários, são mais suscetíveis a ter mais sucesso do que as que não usam. Então, resolveu um problema com a UX. A UX, eu terei da graquia na foto. Mas a UX é um grande porta-chuva que abata. Muitos tipos de disciplinas. Então, a maioria delas é o usabilitário, a arquitetura da informação, design de interação, pesquisa, o design visual mesmo. Então, fora isso aqui, tem muitas coisas como psicologia, tem muitas outras disciplinas que compreendem a UX que favore, para você mais funcionar. Para isso, para desenvolvermos tudo isso, a gente tem ferramentas, alguns conceitos que a gente vai aprender durante todo o curso aqui. Toda essa disciplina. Existem ferramentas, que existem ferramentas para tratativação, que ajudem em um teste pesquisa com o usuário, que ajudem na criação de jornada do usuário, métricas, avaliação das métricas, benchmarking, fazer benchmarking de uma solução comparada com outras. Então, tudo isso tem que mostrar aqui uma ferramenta que eu vou ensinar a vocês, e eu vou mostrar a vocês que vão me ajudar a criar tudo isso aqui, inclusive nessas formas. Tem vários sites que temos nessas formas fáceis. Esse arquivo foi em um artigo que foi publicado no Unilson da Rundroup. Foi no ano passado, acho. Um vídeo de novo. Eles definiram a pesquisa de UX em três categorias, que é descobrir, explorar, testar e envolver. A parte de descobrir é você ir para campo, fazer entrevistas com o usuário e levantar requisitos ou restrições daquele usuário ou sistema. Então, tudo isso envolve a parte de descobrir. Aí tem a parte de explorar. Tendo descoberto aquelas evidências, ele vai explorar essas evidências. Faz análise, revisão, estudos de feedback, e distrai a história do usuário. E a partir daquela análise, eles fazem testes. Aí começam os testes de comunicativo, de benchmark, de apagação, de prototipação, de prototipo. Aí implementa aquele teste e aí a gente chega na parte de ouvir. ouvir, ouvir do usuário, ou daquela pesquisa, ou daquela análise, que ele está adequando de feedback. Então, você implementa alguma coisa e chega na parte de ouvir. Que é pegar o feedback do usuário que está usando aquilo ali, ou dos testes que foram feitos. Tanto o risco quanto o teste com o usuário. Então, essa parte de ouvir é uma parte importante, que a gente faz refletir e recletir algumas etapas para corrigir, melhorar. Mas esse fluxo dessa etapa de descobrir, explorar, testes, e descobrir é sempre contínuo. É como se fosse um ciclo que fica sem aquela aplicação, ou aquele produto que quiser ter algum tipo de sucesso. Então, tem que ter todas essas etapas sempre de forma cíclica. A gente vai aprender também aqui sobre jornada do usuário. Alguém aqui já fez a jornada do usuário em uma disciplina? Alguém já ouviu falar sobre isso? Só ouviu falar, calma. Então, a gente vai aprender como a gente crie a jornada do usuário. Pode ser assim, com uma linha de trilha. Pode ser com história do usuário também. Pode ser com alguém que já usou o Bizage. Bizage. Ele cria lentes com vários quadradinhos com suas aplicações. A gente pode criar uma jornada do usuário em uma bateria, mas a bateria mais compreensível é assim. Então, a gente vai ter que estudar a jornada do usuário e seus pontos de contato do produto com o cliente. Então, aqui. Você vê o 1, 2, 3, 4, 5. É a interação que o usuário lá do cliente tem com aquele produto ou serviço. Então, são os pontos de contato. Mas, fora esses pontos de contato, a gente vai estudar esses pontos, esses quadradinhos cinzas, que também fazem parte do caminho até o fim. Então, a gente vai estudar esses bloquinhos azuis aqui, que são pontos de contato, mas toda a experiência que trilha esse coletor. Então, a jornada do usuário é muito importante para a gente entender um processo de início ao fim. O Exo não é um conceito, o Exo é uma filosofia, é um processo. É aquele processo de descobrir, deserrogar, ouvir, testar mais. Aí, como ferramenta que a gente chama o Exo, a gente tem o ExoCamp. Quem já paga alguma disciplina de empreendedorismo, a gente pagou lá em imposto de midias. Então, um dos assuntos foi o âmbito de modelo de negócio. Então, âmbito para a gente mudar a nossa missão, missão, visão e valor da nossa empresa. E aí, a gente vai estimular de acordo com o que a gente acha que quer. Não, porque o tempo mesmo funciona assim, assim e assim. Então, do mesmo modo que tem o que vai sendo, que depois a gente vai estudar mais a fundo. Mas a gente vai entender que essa parte, que vai designar ao usuário, vai caracterizar ele. E aqui, vai caracterizar o cliente. O cliente não é necessariamente o design de experiência do usuário. É um cliente, é você que crie um aplicativo de e-commerce. Então, você vai projetar essa experiência para o seu cliente que crie um aplicativo de e-commerce. Então, a gente vai caracterizar o nosso cliente e aqui o nosso usuário. E aqui, a partir desse aqui tudo, a gente vai ter uma visão, uma insucinta, mais claro, de todo o processo físico. Aqui é como ele fica, para a gente, para a gente tira aí, essas formas aí. Essa aí, depois a gente vai estudar com mais calma, várias, várias, várias calificadas. Tudo mais assim disso. Faz bem explicado. Então, design não é projetar uma... A gente não projeta uma boa experiência. A gente tenta projetar uma boa experiência. Quando você chama um design de experiência do usuário, você não quer. Ah, quero que você projete a experiência tal, tal, tal e tal. Isso é muito fechado. A Alexa, ela não é trabalho assim, ela é meio que subjetiva. Então, o design de experiência do usuário, ele vai usar técnicas e métodos que possam chegar naquele objetivo. Mas, um design de experiência do usuário não desenha experiência. Ele pode desenhar uma experiência alguma. Depois, a gente desenha um projeto de uma experiência que pode ser boa ou ruim. Então, isso aí vai depender de testes e feedback. Então, algumas ferramentas que podem ser usadas, por exemplo, pela Alexa, em relação à interface. Então, aqui tem o bizarro. Ele cria as piscinas aqui. Aqui tem o ponto inicial e vai caracterizando cada passo que o usuário pode ter dentro do sistema. Ou de um serviço ou de um produto. Mas, aqui, a gente vai focar no interface. Então, aqui, a gente vai desenhar todo o processo que o usuário pode ter dentro de um aplicativo, dentro de um site. Que vai desenhar todo esse processinho, usando esse aplicativo, bizarro. Aqui, um instrumento que pode dar apoio à AirDX. A experiência normal para a população e a experiência do usuário para SAIX. é usá-lo como analítica, que vai dar várias informações que a partir disso pode melhorar o acentuar o nome do analítico. O HotJock, que aí tem o mapa de calor, o mapa de caçada de nauta. Isso aqui é muito usado para teste com usuário. Atrapado no jardim, prototipado, implementado, agora só para testar com um. Aqui, para pesquisa de usuários, a gente pode usar o Google Formulário dentro do Google como ferramenta de apoio a isso. Pode usar papel, um fresco, preencher, mas o mais comum é usar o arquiteto. A gente vai usar esse daqui. Aqui uma parte da nossa disciplina vai ser com teste de únicos usuários. E aí eu estava vendo que um professor entra aí, tem um colega de TRT, depois de uma escola lá no Rio de Janeiro. Então quando a gente desenvolveu o padrão em cada grupo, os testes a gente vai lá. Então a gente vai pegar cada turma de uma mesma escola, e eu acho que é melhor ser de uma escola só. E cada grupo fica com essa turma para fazer os testes, né? E depois dá o feedback e ajustar o seu padrão. É uma parte da UX. E aí outra ferramenta que a gente está fazendo é o Google, para você fazer uma pesquisa, que é o Peixe Mac, que é comparar o seu produto com outros que já estão prontos. Então você vai, exemplo, o teu é pagamento. Tem várias outras empresas que fazem a mesma coisa, que é o pagamento. e aplicativo ou todo o sistema. Com uma cliente, que é muito comum hoje. Então você vai olhar o que os outros fazem, que fazem o impacto ou melhor, é o benchmark que a gente tem que fazer para a Orens. Aqui vai dentro do site. Eu conheço dois ou três sites que fazem isso. são pessoas. Acho que você já deve ter trabalhado, né? A pessoa já deve ter criado o mundo. É você criar um indivíduo que seja o foco do seu produto. Não necessariamente ele vai ser o seu álbum. Seu público álbum. Mas ele vai ser a pessoa ideal para o seu sistema. Tem sites que facilitam essa criação de pessoas. E aqui eu acho que se tem aula hoje, a próxima. Acho que é a terceira, quarta e quinta aula. Ou é a quarta e quinta aula. Vai ser sobre a dor. Então vai ser um workshop aqui. Aí se você tiver uma tipo, a gente vai aqui progredoratório. Eu vejo a possibilidade disso. E a gente trabalhar com o Adobe XD para equipar alguns sistemas que não sejam o nosso da disciplina. Então essa primeira parte da disciplina até dezembro. vai ser de simulação. A gente vai criar casos e simular. E a partir de janeiro, do início de fevereiro até o final de março, início de abril, a gente vai equipar tudo de acordo com os temas de cada um. Então essa primeira etapa é simulação e a segunda etapa é prática e funcional já. Então aí eu vou explicar como funciona o Adobe XD. Eu não tenho, eu não sei de tudo o Adobe. que ele tá assinado. Toda semana sai alguma ferramenta nova pra ele. Não tô aqui com o governo dele. Ele é muito mais, mas eu vou ensinar como início ao fim, como é que funcione-se e a participação com ele. Resumindo, a partir de técnicas de pesquisa, desenhar um produto ou serviço que gera engajamento e alguma relação afetiva com sua marca, produto ou serviço. Então a OX, como o nome diz, não é você só projetar uma experiência com um produto. Mas tudo que vem antes, durante e depois dele. Então a OX é mais do que a interação, como em máquina ou em RHC. É mais que isso. Vai envolver muitas disciplinas que caracterizem e que fomentem o sucesso daquele produto. Então a OX é mais do que só a interação. Feja de antes, durante e depois dele. Acho que, aqui ó, tem que começar a interação aqui. Mas aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqueles projetinhos que a gente fez lá no começo. O que eu falei a vocês? Verdíquas, eu acho que vocês que não conhecem. Um mais lá e perguntas. Verdíquas é um... Tem um site pra ele. Tem um... Vai ter um site tudo à direita. Mas aí, quem não conhece, ele funciona assim. Você marca, eu deixo lá no site, e ele vai traduzir aqui pra o sul, né? Então, todas essas animações foram feitas aqui pelo... Pelo Vavide, com a equipe de animação. E tá em um processo de... de melhoria e aumento do dicionário. Então, esse aqui é um... Foi bem... É um projeto bem impactante. Aí, não é Brasil todo. É um business de... É um processo bom pra... Pra gente usar e falar. Como é que ele aumenta a velocidade... Resolução... Aqui teve... Do... E a gente... No meu nome é... Aí teve o web. Como eu disse... O web foi projetado, sendo que ele não foi implementado, né? Por conta de... Burocracia. Aí, foi eu e eu... Só que foi eu. O Instagram deve ter ido estudar, porque era outra... Design. Eu criou esse aplicativo aqui. Deu tanto trabalho. Que eu for... Tinha toda a implementação. Mas, quando chegou lá... Por uma burocracia lá. Por uma... Futuridade. Deu algum problema programar. Isso aí. O aplicativo aqui... Vai ter várias telas. Ele entendeu? Todas as telas. E botou isso aqui. Tudo no Adobe TextD. Colocando com... Com... Com interação. Por exemplo. O aplicativo já colou pra outras telas. Bem... Esse... Esse era. Esse é pra nossa disciplina. A gente pretende criar. Tanto uma interface web. Como se possível. Uma interface... Pra... Pra... Dispositivos nomes. Então a mesma interface web. Não... Não ser responsiva. Só isso. Mas tem algumas outras características. Pra web. Pra online. Aí ó. O projeto que a gente fez. Infelizmente não foi tão complicado. Deixa eu ver aqui. Aí tem pro site. O canal social. Tem o de feijão. Aqui tá... Ele não tá o produto finalizado não. Mas é basicamente isso. É uma... É uma... Green Page. Uma página só. Aqui tá criando. Aqui foi a parte do H&M que gravou o vídeo de receitas aqui no CDDECA. Tem um posto de... De cachorro no VIP. Eu acho que mais 15 receitas. Por aí. Por aí. Era bom que a gente... Punguia né. Mas que punguia. Aqui foi o site. Foi implementado quase dessa... Dessa... Dessa integridade. Aqui. Uma aplicação pra TV digital. Uma aplicação pra TV digital. Uma máquina aqui. Então... Deixa eu ver aqui que é... Pelo fórum do... 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 Aqui. Foi a... A aplicação que ele desenvolveu. Mas... Daí... Isso daqui tudo foi... Pensando naqueles controlezinhos. Como... Pela integridade já. Que a vez que a gente tem... Que a gente usa em casa. Usar aquelas funções delas. Adaptando ela. E aí... O sistema era feito pra TV de... 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 Pra... Procercho de OCONG,иях. E aí... A gente tinha no acesso a partir de que o거 Gouverdeu. Conheça os editores riesgo. Foi pra... Pra... Para... Provenciar. Então... Do we cima é redituo aqui. A gente tinha... OCONG应,as umairanom, Já tinha aqui várias explicações sobre o POSOG. Que ficavam assim. Que se repassavam estas... assigned cartelas. Sobre Criças Felizes, Sobre o Cadastro único. A equipagem de interpretation, Tudo isso nEIJÁ... ou seja, aí tem aqui vídeo sobre a orientação, tinha filmes aqui, tinha três jogos que a gente desenvolveu, rodado para conhecer um fundamento, eu conheci um DRC, mas era jovenzinho, mas ainda criança mesmo. E aqui eu fui organizar os outros de um aplicativo, aí ficava mais desorganizacinho, eles iam passando aqui pelo próprio controle, aí desenvolver essa interface. Um pouco que é complexa para usar, só usando o controle foi um desafio bom. E não só usando isso, projetando isso para pessoas com baixa instrução, a maioria disso era com baixa instrução. Então, ele tinha a frase explicando, mas também voltava a ígone para ser mais fácil de visualizar isso. Então, todo esse processo foi bem, eu fiz várias versões até chegar aqui. Passar assim, era bem legal. Aqui usava o controle, se você apertasse para cima ou baixo, ele já mudava aqui. Aí passava para o lado, depois foi apago, ele já mudava aqui. Esse processo de alteração foi bem complexo até a gente chegar aqui. que é para usar só o controle da tela do mundo. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é esse daqui? A gente criou primeiro um sistema onde os alunos enviavam os vídeos para os professores avaliar. E aí, o professor via se aquele vídeo se poderia liberar para o site, e se vier um conteúdo não atropiado, não liberaram. Aí o professor dava o aval aqui, pronto, isso aqui pode subir lá para o mapa. Aqui é o gerenciador que o professor usava. Aí aqui é o site. É um protótipo, né? Um site, um negócio para aplicar. Então você clicava aqui, uma pessoa clicava e abre aqui essa site lá. Um dos principais vídeos, algumas estatísticas, é o que você via para a galeria. A galeria tinha todos os vídeos daquela, ibo de feiturado e escola. Aquelas fãs. O título e o escola, meio assim. Aí, por exemplo, aqui foi um projeto que a ideia foi muito boa. A ideia foi meio que filtrada pelo tribunal. Quem propôs algo bem, é gigante. Ela deve ter uma tira a esterilizar e ficou um negócio bem pequeno mesmo. Mas ainda funcional. A proposta que a gente estava mudando é usar o próprio mapa mesmo do meu. para ajudar nisso. Sendo que aqui já ia pesar mais para o ex-aplicativo. Que o contexto de uso de vírus de celulares, e a velocidade de internet aqui, para uma pessoa é bom. Olhava para o interior. Para você que não tenha uma terra tão rápida para carregar assim dentro. Aqui era mais fácil. Pensava nisso tudo. Aí teve uma criação aqui dos outros linhas que a gente fez. Dos estímulos profissionais. E essas aqui são, deixa eu ver. Isso aqui foi uma criação minha. Para ajudar o mundo das orientações do professor. E criou uma proposta de aplicativo. Pode ir mostrar para mim qual. Defesa de assistência. Defesa de assistência. Defesa de assistência. Cristina. Cristina. Que era diretora de alguma coisa lá na... A deveria do programa. O que é? Diretora de produção. Diretora de produção. A deveria do programa. A deveria do programa. Isso aqui foi tudo feito com a WSD. Aí eu botei como um PDF. Mas ele dá a opção de criar um site online. Que você use. Aí criou esse aplicativo Zio aqui. Para ajudar na acertação dela. Tem vários quadros aí. Ele pode assistir ao vivo. O que já passou. O que já passou. O que já estávamos usando. O método de. Desenvolvimento de interface. Como de experiência de usuários. Aqui acho que foi uma. Teceira da ação. Uma desenvolvação. Com vários ajustes para nós. Que ali ela já vai definir agora. Mas aí foi tudo usando esse conceito de. Criação de interface. De experiência de usuários. De material design. Que é o que já passou. Para usar a iconografia. E aí. Os padrões. Da Google. Da iOS. Aqui foi uma. Uma proposta. Que a gente fez aí. Durante aquele projeto. De uma tv digital. Sendo que. Usando um. Um headset mais. Mais de alto padrão. Tipo. Não usava. Aquelas tvs. Tipo. Mas usava. Essas tvs. Smart. Como é sinal. Eu. Desenvolvimento. Aparecer. Esse tipo. De conteúdo. Aqui. Poderia ver. Os vídeos. Que já passaram. Que estavam em programa. Se estava em uma. Em uma reportagem. Já haviam passado duas. O usuário. Poderia assistir. As outras. Que já. Que já passaram. Que a gente teve. Até. De novo. Como. Arrepender. Mas. Que eu. Que se não. Algo. Que era. Fazer algo assim. E. O reto da tv digital. Que a gente. Usa dela. É só. Para converter. Mas. O sinal dela. Pode transmitir. Bandas de vídeo. De áudio. Em outros canais. Então. Teve. Um filme. Que foi. Na. 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 a SPT e eu podia escolher as faixas de áudio, tinha três faixas de áudio, tinha um português, inglês e espanhol, então isso é uma personalidade que a lei digital tem que pouca gente conhece, acho que é só para competir, mas ela pode ter um vídeo de dados. Eu acho que quando a gente não acaba de iniciar uma análise com esses vídeos, é muito bom, mas eu vou começar a concordar. E se você for regionalizar isso, tipo você botar uma propaganda só do armazenco paraíba, só para cá, olha, a TV que está branca só ela pode transmitir esse lado do armazenco paraíba, então só vai ficar aqui, não vai se propagar por sul e tal. Então as possibilidades são infinitas aí. A TV digital não é só um verticinal, não é só a qualidade do outro. Aqui foi o produtor do site, ele é responsivo. Já você vai. Vamos ver uma ideia aqui Aí vamos ter aqui Nós temos um fotograma desse aplicativo que a gente tem que usar a TV digital Com cada tela no seu próprio fotos É o que a gente vai fazendo Ter o print em cada tela e guardado dentro do seu próprio fotos Para entender como é que o usuário vai percorrer isso E se tem algum erro, falha nesse processo Conteúdo, era isso Na próxima aula a gente vai preparar A gente já vai entrar no exercício mesmo Do ex, do dele aqui Mas nessa primeira parte O que você fez fazer aqui? Aí na próxima aula a gente já começa mesmo A usar aquele método de Aprender e depois prática Eu ensino e depois vocês praticam aqui E aí a gente vai desenvolvendo todos esses conceitos Um, um a um Até a aula dois E aí já é para ativar as simulações do FD Então como formato de comunicação Que eu não tenho acesso ao O cigarro do professor Mas aí eu vou me comunicar Com vocês pelo WhatsApp E por e-mail Se vocês quiserem Alguma coisa Então se vocês não podem ser elegentes Que está nessa disciplina E que não veio hoje Pode me mandar Ó O número tá Porque aí eu vou adicionar Também Ok Acho que é a programação Certo